Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta ai na nossa série vida policial E hoje a gente vai estar patrulhando de força tática, beleza pessoal? Então, nós já temos uma missão aqui Vamos colocar alguns radares em pontos estratégicos Temos que autuar dois veículos Então, vamos pra área da rodovia Vamos tentar autuar algum veículo Não vou pegar essa rodovia não, que ela não... Não, dá pra pegar ela sim Vamos pegar ela aqui, ó Ela vai pra cá, ela tem uma bifurcação Bom, vamos jogar ela aqui, ó Esse radar aqui, será que vai dar certo? Bom, vou colocar o radar aqui Apesar que aqui seja subida Eu acho que aqui não vai ter muita movimentação Vamos dar a volta Eu vi uns carros ali Não vai dar tempo Para, para, para Para, vai, desce Ó que filha da mãe, velho Parece que o cara do jogo sabe, velho Bom, vou colocar esses radar de trânsito aqui Ai, que merda Beleza, um aqui E o outro aqui Colocar um de cada lado assim Beleza Bom, vamos aguardar um pouco Vou ficar com a viatura aqui Vou ficar com a viatura um pouco mais ali para cima Olha, aquele cara ali deve estar alcoolizado Vou abordar ele Vou abordar ele Beleza Beleza Deve estar alcoolizado Certeza Estava Fazendo umas barbeiragens aí Uma mulher Vamos usar o bafólico nela Aí, ó Nível alto de álcool no sangue Vamos Checar o veículo dela Já aplicamos uma multa Veículo templar Que legal É Vamos pedir para ela sair do veículo Ela a gente pode prender pelo fato Dela estar dirigindo alcoolizada Vamos pedir para ela cooperar E Vamos revistar ela Uma arma Beleza Melhor ainda Já estamos prendendo ela Alcoolizada Armada Estava Uma maravilha Vamos chamando a viatura Aplicar uma multa aqui, né Também para ganhar uns pontinhos Para ver se a gente upa já Vamos vir aqui Aplicar uma multa Multa aplicada corretamente E Deixa eu voltar aqui Chamar um guincho Beleza Todos os veículos próximos foram guinchados Beleza Vamos continuar a nossa patrulha Nossa patrulha não, né Nossa Rotina aqui Parar a viatura ali em cima Olha, olha Olha o do táxi É um táxi? É um táxi Bateu ainda Já vamos pegar outro Já parou Vamos lá checar o O veículo Uma pessoa agrede a pessoa Ah, vou confirmar Mas vou ter que checar isso aqui Usar o bafone Beleza Beleza Vamos pegando o outro Vamos checar o veículo A gente já vai aí Copom Calma aí É... O veículo tá dentro Opa Cumprimos aquela missão Vamos aplicar uma multa aqui Pedir pra ele Pedir pra ele sair do veículo Tá dirigindo alcoolizado Vamos pedir pra ele cooperar Revistar ele Ainda não temos muito dinheiro ali Mas esse cara vai ser preso Porque tá dirigindo alcoolizado Acho que eu vou aplicar outra multa Naquele carro Só pra ver o que que dá Beleza Menos um nas ruas Vamos aqui Vou aplicar uma Checar o veículo Vamos checar aqui O veículo tá dentro da lei Mas ele vai ser guinchado Não dá pra aplicar a multa Porque eu já apliquei Vou pedir um guincho Copom tá passando a posição aí Nova dos indivíduos aí Dos criminosos Que tá agredindo algumas pessoas Bom, beleza Já temos aí É... Alcorrente foi solucionado ali E agora vamos se Dirigir até o centro da cidade Os indivíduos aparentemente Tão aqui, ó Nessem Por aqui, ó Cadê? Temos que ver Pelo menos as vítimas As vítimas Tá ali na frente Ali Força tática com tudo, ó Nessa blazer Eu não sei porquê Mas ela Desse lado Fica perfeitinha A textura E desse Ela buba, ó Mas tá bom, né Um quebra galho Só Esse lado teria que Encaixando certo E um por um Aí dá Muito trabalho Vamos Perguntar sobre a atividade Suspeita pra eles Suspeito Mulher adulto Camiseta regata Vermelha Calças azuis Sapato branco Beleza Perguntar pra ela Só pra Confirmar Mulher adulto Camiseta regata Vermelha Calça azul Beleza Vamos fazer umas As varreduras Aparentemente Tá aqui pelo Quarteirão ainda Vamos fazer uma Varredura aqui Nosso turno Ainda não acabou, né Cumprimos a missão Mas não Não terminou o turno Vamos Fazer um patrulhamento Com vistas Mulher azul De Camiseta regata Vermelha Calça azul E sapatos brancos Ó Tem uma pessoa de Pera, 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 pera Regata Mas a camiseta é cinza Vamos procurando aqui Opa Já mudou a posição ali Naquele sentido É nesse sentido aqui Só que tá lá atrás Ah não Tá aqui ainda Ó Última vez que foi vista Foi por aqui Deixa eu dar uma volta No quarteirão Quarteirão As vítimas Tá ali Caramba Velho Pra achar Agora vai ser Foda Vamos procurando Tá aqui pra frente Ó Tava desconfiado Já Ah Visual Visual Deixa eu ver Essa mesmo Para, para, para Para, para Vai, vai, vai Desembarca Vai, 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 vai Pegar Nossa arma Vai, 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 vai Guarda essa arma Ah Sai dessa posição De gay Arma De boa Relaxa Vamos revistar ela Primeiro Encontrei uma arma Branca Vamos prender ela Aqui já Beleza Vamos chamar Uma Uma viatura Vamos chamar Chamando aqui Bom trabalho Menos um nas ruas Já mandamos Bastante Para Para a gaiola Bom Agora nós não temos Nenhuma missão Primeira vez Que fica sem missão Nenhuma Vamos então Só fazer um Um patrulhamento Até cair Alguma ocorrência Né Alguma coisa Essa viatura Como ficou Que da hora A roda ia ficar virada Velho Podia ficar Ficar assim No GTA Né Força Tática Já aprendeu Bastante Hoje Vamos fazer um patrulhamento Ver algum indivíduo Suspeito Alguma coisa A gente Já aborda Liga as luzes Ver alguém Suspeito Algum atitude Suspeito Até o final Do turno Essas abordagens Têm dado Certo A gente patrulhar Opa Vai 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 Pera ai Deixa eu checar Eu acho que é esse caminhão Deixa eu checar Esse caminhão Aqui Checar ele Rapidinho Deixa eu vir aqui Vamos checar O veículo dele Encontrei Problemas No veículo Beleza Vamos usar o Bafômetro No mesmo Não encontrei Nada Vamos pedir Pra ele sair Rapidinho Ela né No caso Aqui é ela Vamos pedir Pra ela Cooperar Um pouquinho E revistar Ela Ah pessoal Vieram falar Que homem Não revista Eu sei disso Daí Mas é que é um jogo Pelo amor de deus Deixar de ser Um pouco de ignorância Daí É que é um jogo Beleza Aqui já foi Foi feito Está liberada Só vou Ter que aplicar A multa Pelo A multa A multa A multa A aplicada Corretamente Beleza Nós já terminamos O turno Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham curtido O vídeo Se curtiu Não esquece De estar deixando Aquele like E estar se inscrevendo No canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui E aí E aí Obrigado.